Acompanhe mais um set do DJ Davidson Mota, o homem do rock doido. Siga o arroba no Instagram, arroba DJ Davidson Underline Mota. Especialmente pra todas elas dizerem seguinte, só pra ver elas descendo, descendo, descendo. O chão da via, 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 da PEDRO SAMPAIO Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via, na via Vou jogar na tua cara de coração Que tu gosta, posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando, eu te troco Quero ver se tu aguenta Sequência de logo, logo Sequência de descendo, descendo Coloca o capacete que lá vem pedra Chama! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, P, G, P, Jovem lá! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa, DJ do baile que sarra piranga Um, 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 um DJ do baile que sarra piranga Um pique, um pique, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é esse Tô amassando Um pique, bebê, tu já sabe o macete Mas cinco da manhã tá doido Um pique, bebê, tu já sabe o macete Costa em costa, costa em costa, costa em costa, costa em costa A xereca pisca DJ do DJ do DJ do DJ do DJ do DJ do baile que sarra piranga É o aquecimento do Caribe Show Esse é o W7 Lá com mais tempo informático Depois o caricato Walter Handley Júnior Eletrizante E o show tá completo do robô, meu irmão Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Vem, 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 vem É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco Bora lá, Enazinho do Detran É você O Natinho Lobato E a comitiva já vai chegando junto hoje No Caribe Show Taca xereca pra mim Mas não se apega não Eu não quero O Rock do Demi É a tropa do robô Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Cê tá pros criada a boca E fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Serta a postria da boca E fala que tá doce Taca xereca pra mim Serta a postria da boca E fala que tá doce Cheiroso batalho Cheiroso batalhado Mais um batalho do gol Os bichos Os bichos Taca xereca de perereca Metido pra meu gol Os bichos Os bichos Taca xereca de perereca Metido pra meu gol Os bichos Os bichos As equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou de Problema não Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Pra largar Vou pegar babado Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Pensei que não ia brotar, viu? Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Pra largar De sucupão Vem si, vem, vem si Biquinimim Tá bom, dá bom, dá grampona Vem si, biquinimim Tá bom, dá bom, dá grampona Vem se acavalona 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 Davidson DJ Davidson Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Põ, 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 põ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Ai, bebê, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota, vai A leve o capitão Não tô valendo nada, tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas É o aquecimento da tropa do robô H rebellionalla, bom choque chora, bota aqui, 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 bota aqui e de calleda uma nova baixa O que é isso? A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com bumbum aí, dê, dê Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra ela, vai Vai pegassi Ela gosta da putaria Já montei o vulgo malvado Eu sou o mestre dos macos Eu sou o mestre dos macos É o GRCS, sucesso com a mulherada Ela, ela, ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de pancada Sucesso com a mulherada Bora começando Natinho Labato Eu sou o mestre dos macos Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso Não acredito nisso Renanzinho do Detran É, mas Pierre o Impossível É o aquecimento minha tropa Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a agiota Sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho da agiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Canta mesmo, hein? Robson Dá-lhe meu roubinho Dá-lhe meu roubinho Esse é É o som dos clubes Aê, tadinho da agiota Aê, tadinho da agiota Aê, tadinho da agiota Aê, tadinho da agiota Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aê, não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aê, não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que minha bunda balança Tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança Aí O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Férias de verão é rave no baile do doze Braga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança, chama, que minha bunda balança Tô louca de lança, chama, ó, que minha bunda balança Aí, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você ceda de novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você ceda de novo Certa edição, vala via sapada, olha se liga com pau Mulher todo, você puteu em 2017, ma fuda de novo Viu, Viu, Viu 18, olha o DW cantando facua Vamo na via que tu passa pau Se gostei, chica um pouquinho, faz o gostoso ou até o carnaval Traga a buceta por cima, garota, trava a recena com cima no pau Vai, foge pra caralho até seca o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, foge pra caralho até seca o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, foge pra buceta até seca o carnaval Vai, foge pra caralho até seca o carnaval Essa é a DJ Melri produzindo o solsonzão 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25, tô sentando o pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando o pau Já 31, você senta de novo Certa edição, vai na via topada Olha, se liga, compra a mulher toda Você pudeu em 2017, mas fudei de novo em 2018 Olha o DW, botando pra tua Vamos na via que tu passa a pau Se você esticar um pouquinho Pode o gostoso hotel carnaval Taca a buceta por cima, garota Trava a xereca por cima, no pau Faz pra caralho até secar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Faz pra caralho até secar o carnaval Pode cabuceta até secar o carnaval Faz pra caralho até secar o carnaval Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando o fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo. E eu fudendo, fudendo, fudendo. Fudendo, 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 fudendo. Fudendo, 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 fudendo. Fudendo, 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 fudendo. Fudendo, 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 fudendo. Fudendo, fudendo. Fudendo, fudendo, fudendo. A Luísa também já tá aí presente com a gente. E o meu parceiro performar. Fudendo, 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 fudendo. Fudendo, 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 fudendo. A dança do viadinho é a dança do viadinha. A dança do viadinha é a dança do viadinha. Fudendo, 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 fudendo. Fudendo, 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 fudendo. Fudendo, fudendo, fudendo. Fudendo, fudendo, fudendo. Começou rando Bora performático Você doou Quem tá no camarote Gastando dinheiro O DJ do baile Fez o baile de puteiro E a brisa não passou Levanta a tua mão Fazendo André Tá quieto o pai hoje Não tá mal Mas tô todas as forças Ontem no Campo da Terra Filho Agora vai, agora vai Deixa a timidez de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe O Guga vai analisar Deixa a timidez de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe Que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode, pode dançar pelada Eu tô vitra Vem você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Pode chamar que ela vem Idiota Pode chamar que ela vem Idiota Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Como ela tá toda gostosa Como ela tá toda gostosa Idiota Não dá siliconada Do jeito que o bonde gosta Não dá siliconada Do jeito que o bonde gosta É o aquecimento É o trabalho DJ Gug e o Pierre E os cara tá pra negócio É o Gug e o Pierre É o Rando O Renazinho O Netinho Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto E o Bruno Bora lá meu parceiro Chico doido O homem jogando na área Um abraço com muito carinho Tudo aí seu amor Diz qual é o som Robson Tu vai tá pra um Tu vai tá pra outro Tu vai tá pra um Tu vai tá pra outro Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Aproveita 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 É o melhor momento da sua vida Obrigado meu parceiro Adriano, seja muito bem-vindo Sinta-se à vontade É o robô É a tropa do robô O grave faz dum E a bunda dela bate Bate, 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 bate Bate, bate E o grave faz dum E a bunda dela bate Bate, bate, bate É o hobby A do Binguera mais top de Belém, Caribe Show Sinta-se à vontade, chega e pega a sua mesa Vamos brincar, se divertir Muita coisa boa, ainda tem pra rolar Até cinco da manhã Vai, acompanha o grau Segura o fígado, né tio? A cara de brava Acompanha o grau A cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela assuta Agora vai Mas eu me mando morar na rua Daquele jeito Voltei pras putas Voltei pras putas A cara senta com a chota E a Jojo Tá tocando a chota Voltei pras putas Voltei pras putas Essa vida de solteiro Confesso que é uma loucura Terminei com ela Me mandou morar na rua Só pra ela ficar ciente Voltei Voltei pras putas Voltei pras putas A cara senta com a chota E a Jojo Tá tocando a chota Voltei pras putas Voltei pras putas A cara senta com a chota Alô, Adri Vamos começar? Vamos começar? Minha moral Você quis ir embora Agora implora Minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Sal 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 Joga lá pra cima Bora começando Bora começando Toma aquecimento Toma aquecimento Vai Acelera Vamos começar mais ou menos assim DJ Eu te é um brabo Porra Explode o pacul 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 É o aquecimento da trova do robô hoje no Caribe Show. Vamos chegando juntos. Bora Renazinho. No passinho, no passinho. É esse aqui. É esse aqui. Ai meu Deus, eu tô passando mal. DJ Davidson monta no passinho, no passinho do. Puxa, vai. Eu que gosto muito disso, isso é muito legal. Treme um obrinho no passinho do. Puxa, engatilha. Vai, Netinho, mata agora. Toma na batida, toma, toma no batidão. Toma no batidão. Toma no batidão. É várias putas, é muita puta. E doido, vamos lá. E doido, vamos lá. Mas sem ti, não dá pra viver Além do que falar, eu amo você E aqui, eu... Já começou, Netinho Labate As noites de amor, e eu vivi com você Então fica aqui, você me perdeu Não, 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 não Bora na batida, bora na batida Bora no batidão, bora no batidão Toma no batidão, toma no batidão, toma no batidão É o aquecimento, minha tropa Vai aquecendo agora Lá vai, fogo, fogo, fogo DJ Lute é o bravo, porra Explode o bagulho, explode o bagulho Se for magrinha, eu me amarro, no pique o jean passo mal Se for magrinha, eu me amarro, no pique o jean passo mal Next,ним eu passo mal Whoa, 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 whoa Agora �� Joga lá pra cima, só quem tá feliz, joga pra cima em cima Cadê a galera do Pai Sandu, joga o bracinho pra cima E a galera do Clube do Remo também, bora começar assim ó Pega, 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 pega essa cachorra E joga lá pra cima, só quem tá solteiro, joga pra cima em cima Só quem tá feliz, venha sincero, bora começando Alô Renanzinho Bora DJ Davidson, bora, pega essa cachorra Pega, 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 bora começar a pegar, bora lá, bora lá Pega, 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 pega essa cachorra Pega, 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 pega essa cachorra Joga agora, joga na tira, vai Joga o azol, puxa o carretel Joga o azol, puxa o carretel Faz como é que é, joga o azol Faz como é que faz, acima bebê Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa Sal, 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 eu já tô no grau Sal, 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 sal E as mulheres solteiras, vem! Sal, 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 sal Prostituto, vagabundo, não vai ligar Eita! Eita! Calabrino! Bota pra cima aí, bebê! Não há verade, pois a gente larga Vem que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, na noite que é barata Esperando pra esfregada Vem que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, na noite que é barata Esperando vai estregar a capa Não dorme na pronta chegando e vai Tapa, 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 tapa na rada Tapa! Se parei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile e você Eu tô na você, eu tô na você, eu tô na você Eu tô na tua piró Repira, repira Assanteira Repira, repira Assanteira, assanteira Assanteira, assanteira Assanteira agora Repira, repira E toma na batida, toma, toma Aquecimento, bora começando, bora começando Bora começando Pra pegar um pouco mais pesado Davidson Mota Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tampouco o tesão Que encontramos na cama E o que, filha? Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo És meu bem, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu pá perfeito Você é o meu pá perfeito O rock do D.M. É o aquecimento da tropa do Romano Caribe Baby Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos E aí o Marcelinho Ele é de Miguel Lorena Direto do satélite Aí pra curtir com a gente Um abraço com muito carinho Meu irmão Daniel Samu Daniel Samu Daniel Samu Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto Sorriso Feras no nosso casamento Quanto eu vou me dedicar É o melhor lugar Pra te esquecer tua irmã É o melhor lugar Pra te esquecer tua irmã É o melhor lugar Pra te esquecer tua irmã É o melhor lugar Pra te esquecer tua irmã Quer esquecer tua irmã Vem pro cabaré Vem pro cabaré DJ DJ é o bravo porra Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher mostrosa Eu recuto das poderosas Aí garçom Me dá sua dose Você é o melhor whisky Deixar elas à vontade Pra fazer os repetis É o melhor lugar É um aquecimento Caribe Vamos juntos Excelente Vendo ela dançar no paletino Vendo pro cabaré Ah, ah, ah Vendo pro cabaré E bota pra aquecer Bora começando Toma na batida Toma na batida Toma na batida É muita putaria É muita putaria Chama, 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 chama Quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno Aponta pra ele agora aí, bebê O Hunley Qual foi, né, mais nós? Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Fiz que não sabe, que nem tá desligando Fiz que não sabe, ligando O que é que eu tô falando? É do corno manso O que é que eu tô falando? É do corno manso O que é que eu tô falando? É do corno manso Alô, canso, alô, canso Alô, canso, alô, canso Um aquecimento, Baracarim, show pra cima Agora Vai, meu filho, vai O Natinho Lobato O Renanzinho E ele E o DJ Davidson Mota 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 Puxa lá nas costas, radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando Eu sei nem quem é Epa, tá me derrubando, hein, caralho Só foi, cara Eu admiro do rã, né Vai, Renanzinho, agora, vai Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o Davidson Mota E invadimos de penetra E comemos várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas E comemos várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas E comemos várias xerecas Cheguei Oi Cheguei E a festinha vai começar Meninas, vem uma por ome Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por ome Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por ome Eu vou escolher quem vai me dar Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram As novinhas aqui do rock, elas me adoram As novinhas aqui do hobby, elas me adoram Vem de bora, vem de bora Que que hoje eu tô que tô Hoje eu vou sentar com força Hoje eu vou sentar com força Machucando esse piro Toma na batida, toma no batidão Toma na batida, toma no batidão Toma na batida, toma no batidão Toma no solinho, toma, toma no solinho Vem garotinho, vem garotinho Vem garotinho, vem, vem A pata acente, a pata acente A pata acente, a pata acente A pata acente, a pata acente E doida agora, Davidson 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 3, 2, 1, agora vai Sai, 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 sai Sai da frente Davidson Eu vim pra endoidar Eu vim pra endoidar Eu vim pra endoidar Eu vim pra endoidar Agora, netinho, ela bata agora Agora, 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 agora Eu vim pra endoidar Aquele vai no whisky, posso ficar de 30... Aquele Conhece Conhece Conhece, meu filho O black de um metro onde é que eu encontro O black de um metro onde é Mais pó Mais pó Mais pó Mais pó E toma na batida Toma, toma no batidão Toma no batidão Toma no batidão Toma no batidão Toma que esse medo O DJ que tá tocando E as bandida Rebolando, rebolando Só a mulher que dá solteira Até o chão, vai E rebolando Toma na batida Toma na batida Edson Mota faz algo diferenciado aí Pra as mulheres, as mulheres, as mulheres As mulheres solteiras, as mulheres solteiras Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a piroca toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Toma na batida, toma na batida Pega um pouco mais pesado com os corações agora, vai, vai, vai Eu me entrego ao seu jeito E o que, Edson? Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou E agora? Agora que toco em ti Abro os olhos, não lhe vi se sonhei Foi com o anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais Mais, mais Me dê mais Me dê mais Se sonhei Foi com o anjo do amor Robson Mas foi pena que acabou me Agora, Renanzinho do E3 Diz, meu filho, diz Me dê mais Me dê mais Um minuto a mais O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas várias horas extra Desse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu peço que não me maltrate mais E hoje tem aí A presença ilustre do meu parceiro Bruno do ACB Tá com a doca e vence Tá fechado com o rock Vem curtir o Caribe Show Bora endoidar Bora pra cima O bagulho já tá doido O mar que não fez Foda no doze aí, bebê Eu sei Toma na batida Toma no batidão Vem Pode avisa todo mundo Que hoje vai rolar laçada Quem é hobby Vai pro hobby Quem é hobby Vai pro hobby Quem é hobby Vai pro hobby Ei, hobby Vai pro hobby Bebê, vai Toma mola que doido Toma mola que doido Treme no ombrinho Treme no ombrinho Treme mola que doido Treme mola que doido Treme mola que doido Três, dois, um Vai Põe o mãozinha pra cima e grita Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Um e meia, duas horas, ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM, Davidson Motta chegou Davidson Motta chegou, Davidson Motta chegou Tu veio pro Caribe Show? Davidson Motta chegou Tu veio porque quis É o aquecimento Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na teta de abate Da tropa do robô Bora, Adri Alô, Luciano Alô, Bleginha A tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô Toma aquecimento, toma, toma no ginado Toma, 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 toma Dizem o Diobrabo, porra O Diobrabo que comanda a pantera cor-de-rosa O Diobrabo que comanda a pantera cor-de-rosa Toma, 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 canqueado Toma, 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 canqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá E o caqueado, vai Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa E, 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 e E, 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 e É a tropa do robô. O robô mais lindo do século. Robson. Pra cima, minha tropa! Sinto saudades do que a gente não viveu. Ela que tá no PV aí. Eu só queria uma chance. Aí atira a dor de elite, mano. Vai ter um fuzil 7.65. Aí não erra o disparo, mano. Vai, Handler! E o rock do DM vai ficando por aqui. Logo apoia essa música. Tem o meu parceiro performático do robô. Detona no som hoje, no Caribe. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. É uma cara desse bicho, cara. E aí, Jefferson? Tá tudo por aqui? Tá tudo ok por aí, meu filho? Tão pronto, tão pronto. Após a vinheta, tem um performático! Tchau, 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 tchau Obrigado.